Eu e você, nós tivéssemos uma coisa que ninguém nunca viu na vida. O que eu faço significa alguma coisa. Isso é maior do que você. Hoje tem visita internacional aqui no nosso portal do Grupo ND. Estamos eu, Marina Simões, Guga, recebendo a nossa querida Mila Spigolon. Ela que morou durante muito tempo no Campeche, foi criada aqui desde os 9 anos e agora, gente, está num filme internacional do Brad Pitt que estreia nessa quinta-feira nos cinemas brasileiros. Ela que veio acompanhada do Marido Pitt. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigada. Obrigada. O Pitt é londrino, é isso mesmo? Ele é de Londres, é da Inglaterra. Eu sou da Inglaterra, sim. É bom estar aqui e conhecer vocês. Nice to meet you. É um prazer te conhecer também. Muito bem. Mila, tu tens uma carreira já larga como dançarina, como atriz. Conta pra gente como é que uma manézinha vai parar em Hollywood. Você tem aí 31 anos e a tua grande participação, né, morando em Los Angeles já há algum tempo, filha de artista também, filha de mágico. Eu também me pergunto isso todo dia. Como que eu acabei morando lá e virando cidadã americana. É surreal que a minha vida inteira eu sonhava de ir embora do país. Eu tinha uma paixão por musicais. Sempre sonhei em fazer musicais ou de teatro ou de filme. Por isso que desde pequena eu estava interessada na dança, no canto, uma atriz. Mas eu cresci mesmo no circo, né, porque meu pai é mágico, ator, palhaço. Ele fez teatro, TV, filme em São Paulo por muitos anos, até antes de eu nascer. Minha mãe estava grávida de mim, já no palco do teatro. E depois a gente se mudou para o campo, no Paraná. Mas quando eu mudei para o Floripa foi quando eu comecei a me interessar mais nas artes, né. Porque eu já estava crescendo e eu amava dança. Comecei com sapateado. O sapateado foi a que eu me passei anos treinando e participando de companhias. E eu dava aula aqui em várias academias de dança. E sempre estudando música. Comecei a ajudar meu pai no circo, né. Ele tinha um show no circo quase dez anos lá no Costão do Santinho, no resort. E eu comecei a me apresentar com ele, fazendo de tudo. Cantando, dançando, tecido. Ajudante do mágico. Ajudando na produção, dando aula de circo. E eu acho que foi ali no palco mesmo do meu pai que eu comecei a me conhecer como artista, né. Ter experiência, né. Eu acho que Florinópolis foi a cidade ideal para mim de treinar e... São quantos anos lá nos Estados Unidos já? Oito. Oito anos. E eu só voltei para o Brasil três vezes contando com essa vez. Mas sabe que é interessante você fazer esse resgate histórico seu? Porque o seguinte, o filme Babilônia que estreia nessa quinta-feira nos cinemas. O mais novo filme do Brad Pitt, que você participa. Ele traz esse bastidores da era de ouro de Hollywood. E tem uma conotação um pouco burlesca, né. Totalmente, é. Sim. É, eu ia chegar no ponto, né, que eu... Em Floripa eu comecei a fazer burlesque, né. Mas foi nos Estados Unidos que eu entrei numa companhia, viajei, fiz turnês por seis anos pelo mundo inteiro. De Europa até o Chile, Canadá. Fiz turnê nos Estados Unidos seis vezes. Tive uma experiência incrível, né. Morando num ônibus de turnê. Depois fazendo turnês próprias minhas, viajando sozinha. E eu acho que o burlesque abriram muitas portas pra mim, né. Principalmente pra filme, porque o burlesque tá meio que voltando à moda. O burlesque é uma paixão grande minha também. Não é só a única, porque eu gosto de colocar todas as artes em algum lugar. E eu acho que filme é uma... Te dá essa oportunidade de mostrar muitos mundos e universos diferentes. E eu, como eu não consigo ficar parada em só uma coisa, Eu acho que filme me dá essa aventura de descobrir, ter essas experiências diferentes. E eu, desde pequena, fui apaixonada pela Era de Ouro de Hollywood, né. Tanto que eu me especializei nas danças dos anos 20 e 30, que é o Charleston, o blues, o jazz, o swing. Foi isso que me fez ir pros Estados Unidos, porque eu queria aprender essa arte de raiz deles, né. Aqui é o samba, lá é o jazz. E quando que foi que aconteceu, assim, essa virada, né, de tu ir pra lá? Ai, como que se deu tudo isso? Eu comecei a viajar... Quando eu tinha 16 anos, minha família, a gente se mudou pra Europa, pra Itália. Então, eu passei bastante tempo na Itália. Também ao redor do teatro, circo, ópera, balé, tudo isso. E depois passei um tempo em Londres, estudando. Sempre quando eu tava lá, eu estudava dança, música. E depois eu tinha uma tia que morava na Califórnia. E ela me convidou pra ir pra lá em 2009. E quando eu fui pra lá, claro, me apaixonei, assisti meus primeiros musicais internacionais. E de lá eu conheci, fiz amigos, me apresentei em Los Angeles, né, números meio de cabaré e de dança. E eu acabei em 2014, fui pra lá pra passar três meses estudando, né, o jazz. E acabei ficando lá. Foi pra Los Angeles, tava respirando arte, porque lá é uma cidade que respira cinema, né. Como foi teu primeiro contato com o cinema, primeira experiência em Hollywood? Sim, foi em 2020, em fevereiro, um mês antes da pandemia. Uma amiga minha dançarina, ela me mandou uma mensagem falando que ela era amiga desse casting director que contrata as pessoas. E ela disse que precisava de uma Brazilian showgirl, uma brasileira, uma vedete brasileira. Daí ela pensou, a primeira pessoa que eu pensei foi você. Daí o diretor entrou em contato comigo e, na verdade, ele perguntou se eu conhecia mais gente. Então eu acabei ajudando a contratá-la. Montar outras pessoas. E era pro filme Mank, de 2020, que na verdade ganhou um Oscar no ano passado. Do diretor David Fincher, que ele já trabalhou com muitos filmes também, do Brad Pitt, do Seven. Ele fez um ganhador de Oscars também, um diretor incrível, um dos meus diretores preferidos de lá. E era filme de época também, filme dos anos 30, era todo preto e branco. Era do Netflix, com o Gary Oldman, Amanda Seyfried. Fui pra fazer essa cena que se passava no Rio de Janeiro. Então eu cheguei no set de filmagem, minha primeira vez num set oficial, né, de filmagens. Era como se fosse, parecia meio que uma entrada, assim, de um hotel, que tinha um mesinho de bar. E eu tava vestida de showgirl, né, com penas na cabeça, bem desse jeito. E eu e outras meninas, e era uma cena que esse personagem, e era uma história real, né. Tava no Rio de Janeiro, o Orson Welles, o ator que fazia o Orson Welles, que ele era um grande diretor e ator de Hollywood nos anos 40, né. Quando ele dá a entrevista, eu tô bem atrás dele com outras meninas. Daí quando ele termina de dar a entrevista, ele vem do meu lado e a gente, tipo, meio que dança. Tipo, party. E foi isso, passei o dia inteiro no set, né. Esperei um ano, né, inauguração do filme, né, no final do ano, na pandemia. Daí quando eu fui assistir, cortaram minha cena. Ah, mentira. Deixaram o áudio, mas a tela tava toda preta, e só falou Rio de Janeiro, e só a voz dele saiu. É, um risco que se corre, né. Acontece bastante, né. Bom, mas nesse filme agora, que estreia nessa quinta-feira, foram duas semanas de set, você já assistiu ao filme, inclusive, se você tá lá. Fui, eu me vi, eu me vi em alguns momentos. Vi até demais. Opa, teve cena erótica, é isso? Era, a maioria era isso. Ah, porque o filme se passa aonde? Explica pra nós. Sim, o filme é sobre a transição de filme mudo pra filme falado. E nessa época dos anos 20, nos Estados Unidos, né, na época do Charlie Chaplin, era muita, era bem doido, porque era o Wild West, né, a Califórnia antes só tinha índio, né. Daí eles começaram a ir pro oeste e começou a fazer filme lá, o Charlie Chaplin foi um dos maiores, né, principais, né, de fazer isso acontecer, que só tinha plantação de laranja, né, e deserto, né. E quando começaram a fazer filmes lá, os atores mudos, né, começaram, claro, a ficar ricos, daí começaram a fazer aquelas festas super extravagantes, né, que envolviam muita droga, orgia e tudo. Então, Babilônia, você vai ver como que a festa era naquela época, era, você pensa que a festa hoje em dia é doida? Não, naquela época era assim, nem consegue imaginar. Então, no filme Babilônia, você vai ver o que acontece. Então, os primeiros minutos do filme, primeiros 15, 20 minutos do filme, é essa festa doida que acontece, né. A gente filmou no teatro Ace Hotel, que era um dos teatros construídos pelo Charlie Chaplin, que é no centro de Los Angeles. O set de filmagem era pra ser a casa do Brad Pitt, onde eles faziam essas festas, que ele, o Brad Pitt, o papel dele era ser um ator de cinema mudo, famoso, mas que tava em decadência porque ele tá ficando velho, né. E a Margot Robbie, ela é uma, ela nunca fez nada e ela quer ser uma atriz famosa. E o principal, o personagem principal é o Manuel, que ele é mexicano e ele quer, se arruma qualquer maneira de trabalhar em filme que ele sonha. Então, mostra toda aquela doideira, né, de passar de filme mudo pro, né, pro falado, né, porque eles não tinham aquela tecnologia de som, então tudo dava errado, muita gente morria no set de filmagem, que era tudo, né, um atirava no, né, nas armas de bang bang, caía, morria e meio que deixava de lado, era meio assim, meio jogado, né. E, então, essas duas semanas que a gente fez na filmagem, era só essa festa, né, e era na entrada do teatro, era pra ser a festa, né, o set de filmagem incrível, e onde eram os bastidores, onde a gente se trocava e tal, era no teatro, né, onde tem aquelas cadeiras vermelhas do teatro e tal. E, no fim, vocês dois acabaram entrando no filme, não foi isso? Tu e teu marido? Assim, eventualmente, ele veio também, porque eu recebi, né, uma notícia sobre o casting, porque precisava de atores, né, meio dos anos 20, né, então eu fui vestida com minhas roupas normais, que são todas vintas dos anos 20 e 30, que eu sou colecionadora de roupas dessa época, sempre fui, e no casting, quando a gente chegou lá, perguntaram se ele, se a gente era um casal, e a gente falou assim, ele falou, ah, que ótimo, porque a gente precisa de casais pra serem íntimos nessas cenas. Ah! Daí, ele nem queria, porque ele já é músico, né, e ele não faz filme, ele também, principalmente, faz o tipo de cena que eu fiz, né, porque ele já é super conhecido lá, e, mas ele veio meio de acidente, né, só pra me acompanhar, e acabou tendo essa mesma experiência comigo. Quando a gente chegou no primeiro dia de ensaio, no teatro, a gente tinha o coordenador de intimidade, então tinha mais ou menos cinco casais, então lá no teatro mesmo, em set, a gente teve que passar o dia inteiro fazendo ensaio. Ensai, o primeiro a gente, né, pra descontrair, andava, fazer aqueles movimentos no meio de teatro, né, andando, né, mas daqui a pouco a gente tinha que ensaiar, vir com posições diferentes de Kama Sutra, ainda vestidos, mas a gente tinha que meio que ensaiar, e o coordenador, que ele trabalhou no filme Wolf of Wall Street, que é o filme com o Leonardo DiCaprio e com a Margot Robbie também, então ele que inventou essa profissão, porque por causa do movimento Me Too, ensinou as pessoas no filme de ter mais respeito com os outros, né, pedir permissão pra tocar, então tá tudo mais organizado e mais seguro pra todos os atores, né. Então, o Michael Arnold, ele é um cara super engraçado, né, que ele também era dançarino, coreógrafo, né, então a gente teve que fazer um ensaio o dia inteiro, ele mostrando, ah, se essa pose fica legal ou não, né. Foi bem engraçado, bem surreal o primeiro dia, né, mas a primeira semana foi, eu tinha um vestido, a primeira semana de filmagem não aconteceu nada, todo mundo lá ia num lugar gigante, então a gente só ficava dançando, daí o diretor mudava a gente de lugar, né, a primeira cena, o primeiro dia de filmagem que eu tava, que vocês vão ter no filme, é quando o Manuel, ele tá procurando essa galinha, ele tinha que procurar essa galinha pra levá-la pra fora, então vocês vão ver no filme, no começo do filme, ele tem que pegar, achar essa galinha na festa pra colocar lá pra fora, então foram dois dias dessa cena dele procurando a galinha de filmagem, né. E é muito curioso tu falar que tem toda essa proteção, né, necessária em qualquer grafação que envolva isso, num filme que trata de quão precário era, né, antigamente, né, o cinema. Sim, naquela época era perigosa, né, e eu acho que demorou 100 anos pra mudar essas meio que leis de proteção, né, porque era bem o Wild, o Velho Oeste naquela época do cinema, né. E hoje tem essa, tu sente uma segurança, né, em fazer uma produção assim também, em todas essas camadas, né. Com certeza, sim, com certeza, e todo mundo é super respeitável, tal, teve a minha primeira interação com a Margot Robbie, foi na segunda semana, quando já tava, a festa começou assim, mais certinha, daí daqui a pouco virou, transformou numa orgia no final, né. Daí teve essa cena que a Margot tá dançando, e ela tem que interagir comigo, então o diretor de intimidade me apresentou pra Margot, ela é uma querida, e ela perguntou, a primeira coisa que ela falou pra mim, ela, ah, eu posso te tocar aqui, aqui, daí ela colocou, mostrou aqui na minha barriga, aqui, né, no tórax dela, perguntou pra mim, onde eu posso te tocar? Eu falei, em qualquer lugar. Inclusive, a gente ouviu aqui, né, nos bastidores do nosso estúdio, que a Margot Robbie te achou muito bonita, te elogiou bastante, inclusive, uma parte específica do teu corpo. Foi, então, teve essa cena que a gente tinha que interagir, aí, é, ela, nessa cena, ela tá dançando por aí, daí ela vai, braça um cara, daí ela tem que passar por mim, e eu tô já sem vestido, sem nada, meu marido só tá atrás de mim, essa é a última cena do filme, que vocês vão me ver, de verdade. Então, ela passa por mim, passa a mão no meu corpo, e a gente quase, quase se beija ainda, né, na cena, e ela sai. A gente repetiu essa cena umas 30 vezes. Uau! Mas, depois, da primeira, a gente fez a primeira vez, daí, quando cortou a cena, ela veio, me puxou pro canto, e ela falou, Mila, posso te falar uma coisa? Daí eu falei, claro, você tem os seios mais perfeitos do mundo. Uau! Daí eu falei, ó, trabalho de Deus, e ela falou, hashtag blessed. E você se sentiu realmente abençoada estando lá? Porque, vamos combinar, deu pra ficar de olho nas grandes estrelas, ali nos bastidores? Ah, gente, depois de uma semana, a gente nem ligava, eu olhava pro Brad Pitt do meu lado, eu, tá, tá. Não, não, não era, mas acostumou. Acostumou, mas, as primeiras interações, que ele trocou três palavras comigo, eu não consegui nem responder. Meio surreal, assim, tu vê, tu tá acostumada a ver na tela, né? Sim, é. E quando tu vê a pessoa diante de ti, assim, e tu tem que interagir com ela? Sim, é. É, como é dar um oi pra uma pessoa, assim, né, tu fica... Foi difícil, né, porque eu tava voltando do banheiro, no set, daí o Brad Pitt bem andando na minha direção, daí ele me acena, fala oi, e eu, muda, né? Daí, na segunda vez, que outra interação que eu tive com ele, ele, como eu disse, a gente, o camarim, onde a gente, né, senta nas poltronas do teatro, eu tinha minha bolsa numa poltrona, daí eu voltei pra sentar, pegar minha bolsa, mas ele tava sentado bem do lado da minha poltrona, ele falava, né, eu tenho que sentar, né, desculpa, né? Você tem que sentar. Mas quando eu sentei, uns minutos depois, ele teve que levantar, pediu licença, eu levantei, falo, obrigada, ainda não consigo falar nada, né? Só com a Margot mesmo que eu tive mais interação, dei um oi, troquei olhares também com o Tobey Maguire, né, que é o Homem-Aranha, ele é um dos produtores do filme, ele é um dos vilões, o vilão do filme também. Então, eu ia até comentar do Tobey Maguire também, né, pra quem cresceu nos anos 2000... Apaixonada. É um ícone, assim, né? Então, e no trailer, ele tá meio perturbador, assim, né, eu vi uma cena ali que ele tá no sofá, ele tá meio estranho, assim, né, meio... O personagem dele é o vilão do filme, né, e ele sempre foi herói, né, agora ele tá sendo vilão. E eu achei ótimo, né, o personagem dele, é... Eu amei a música também, a música que foi escrita pro filme é muito legal, não sai da cabeça, porque a semana inteira a gente ouvia sem parar. Ah, ficou ouvindo nos bastidores? Sim, a música já tava toda pronta, então a gente fez a dança, né, a gente tava fazendo festa dançando. Uma cena que, infelizmente, cortaram, que era pra ser eu e o Pitty, chamava a gente do casal do bolo. E a gente pensando, o que é isso, o casal do bolo? O que a gente vai fazer? A gente não sabia. Daí, depois de uma semana, no set, na segunda-feira, falaram... Ah, o Damien falou... Ah, traz o casal do bolo. Tá. Trouxeram um bolo gigante, de verdade, de três andares. E o Damien chegou pra mim, tá, vocês vão cair no bolo. E ele explicou como ia ser a cena. Eu ia estar, meio que... O Pitty estaria me segurando, abraçando, eu estaria sentada, meio que, nele, né, igual um macaco, né, abraçando. E a gente estaria se beijando, até que ele anda, anda e tropeça e meio que me joga, cai no bolo e a gente tem que continuar se beijando e colocando, jogando o bolo um no outro. Uau! Um monte de bolo pela cena. Bolo, sim. Isso foi duas semanas antes do nosso casamento. Ah! Foi a Bachelor. Essa foi a parte mais surreal, porque foi quando todas as luzes viraram pra gente e todo mundo do elenco, o diretor tava focado na gente. Aquela era a nossa cena de brilhar, né? E eu com medo, ai, se eu caí errado, não sei o que lá, né? E daí a gente fez a primeira cena, caiu no bolo, a primeira coisa que o Pitty fez é jogar o bolo no meu cabelo. O diretor, não, não joga no cabelo dela. Daí cortou e falou, reset. E teve... Outro bolo. Cinco meninas vieram, me limparam do pé à cabeça, cabelo, maquiagem, tudo. Ele também. Tá bom. De novo, traz o outro bolo. Ah! Um outro bolo. Nossa! Quantos bolos foram? Tinha um quatro, mas a gente fez três, três potes. O outro deu pra comer? Não. Pois é, eu experimentei, era bom, era de vanila e limão. Aí, depois da primeira cena, o Damien chegou pra mim e falou assim, não, tá ótimo, mas um pouco, um pouco, é, menos, menos performance, mais, assim, entre vocês dois, né, casais, né, então, porque começou a performance de burlesque, eu talvez possa exagerar na minha performance, assim, né, então, a segunda vez a gente fez, tava ótimo, daí a terceira cena, ele falou, close-ups agora, agora só na cara de vocês, daí limpou de novo tudo, trouxe mais um bolo, daí a gente foi lá fazer, daqui a pouco o Damien pula na cena, na câmera e grita, começa a se beijar, então, essa foi engraçada, então, o dia inteiro foi só pra, só pra eu e ele fazer essa cena o dia inteiro e depois, claro, a gente foi dispensado, naquele dia todo mundo já sabia o nosso nome e que a gente ia casar, o diretor, todo mundo veio dar parabéns pro nosso casamento. E foi, é, foi ótimo. Então, Pete, pra você, como foi esse tipo de experiência? No filme? No filme? No filme. Você quer traduzir pra mim? Porque meu português ainda não tá muito bom, então eu vou falar inglês. O filme foi uma verdadeira experiência, eu não planejei participar dele e eu disse pra Mila que quando ele estivesse pronto, eu vou negar que eu tive nele. Eu disse que eu vou falar algo respeitoso, mas é muito tarde. É muito tarde. Eu admito que quando eu fui assistir o filme, eu fui muito nervoso, enquanto a Mila foi cheia de confiança, eu vou me ver na tela e eu meio que tava bem nervoso sobre isso. Mas foi uma experiência, uma experiência maravilhosa, eu tenho que admitir. Eu fiz algumas coisas assim em Londres, antes de entrar pra música, apenas trabalho por de trás das câmeras e tendia pra ser algo chato. Eles nos mantiveram ocupados o tempo todo. Foi como ir numa festa todos os dias. Mas enfim, o filme em si foi muito legal. Na primeira semana eu fiquei totalmente vestido. E na segunda semana eu fiquei... Eu fiquei muito nervoso sobre o todo, você sabe, eu tenho que tirar a roupa o tempo todo pra fazer o lance burlesco. Pra ela é muito natural. Pra mim, eu tive esse... Eu sou da Inglaterra, sabe? Nós somos um pouco mais reservados e tímidos e essa coisa toda. Não tem carnaval. É, eu acabei ficando duas noites sem dormir, eu fiquei muito nervoso, mas acabou sendo muito divertido. Porque quando eu percebi que toda a sala, todas as pessoas naquela sala estavam tirando suas roupas, fez eu me sentir como se eu fosse estranho por estar vestido, sabe? Então eu me senti bem e foi muito divertido. Acabou sendo muito divertido. Apesar de eu estar nervoso, foi realmente como ir a uma festa todos os dias. Mila ama essas coisas de testes, de elencos, chamadas e audições, se arrumar todos os dias e a cadeira de maquiagem. Pra mim, eu prefiro ficar no estúdio de gravação e se eu me envolver com filmes algum dia, eu prefiro que seja na parte da escrita ao invés de na frente das câmeras. Pete tem várias músicas dele em filmes, né? Ele tá começando a trabalhar com trilha sonora e starting to work with soundtracks. Ele teve nesse filme Streamline, que é com o Jason Isaac, que fazia o pai do Draco Malfoy no Harry Potter. Então o filme inteiro é a trilha sonora da música dele. Uma das músicas dele tá no filme Lone Ranger, que é o diretor dos Piratas do Caribe com o Johnny Depp. Então o Johnny Depp e o Gorva Benz, que é o diretor, eles são grandes fãs do Pete. Então eles ligaram pro produtor do Pete querendo a música dele no filme, isso alguns anos atrás. Ele tem uma experiência com o Yoko Ono também, né? Com o Yoko também, ele conhece todo mundo. Gente, é uma família inteira de artistas, seja na música, na mágica, bailarina, né? A Mila também é bailarina, atriz. Mas eu fiquei curiosa pra saber um pouco mais de bastidor. Você finge a naturalidade quando tá perto de Brad Pitt, da Margaret Robbins? Eu acho que sim. Eu acho que meio que... Parece que virou meio que uma família. A família Babilônia. Porque a gente passou tanto tempo junto que os... Depois, como eu disse, não parece que tá o Brad Pitt ali. Só parece que todo mundo fica mais tranquilo, sabe? Não fica aquele nervosismo. Parece que vocês já se conhecem. Todo mundo é família ali, sabe? Daí fica uma coisa mais natural. Claro que, né? Primeira semana, né? Quando tá lá, todo mundo só olhando pra ele, né? Meio que fingindo que não tá olhando, mas tá olhando, né? E o Damien é muito legal. A gente fez algumas piadas, tal, no set. Então, eu troquei várias palavras com o Damien. Ele é bem gente boa. Bem focado, né? Toda hora ele tava... Usava, assim, o dedo no cabelo, enrolando os cabelos dele. Passava o dia inteiro, assim. Era o que... Parecia que era a pessoa que mais trabalhava lá. É super focado. Dá pra ver que ele absolutamente é obcecado pelo que ele faz, né? Eu ia comentar justamente do diretor, né? Ele dirigiu e escreveu, né? O Damien Chazelle. Dirigiu e escreveu, sim. Ele já fez La La Land, Whip Lash. Dois dos meus filmes favoritos, assim. Porque o Damien, ele é músico. Ele é o sonho dele, era ser músico. Então, tudo que ele faz tem um certo time, um certo tempo. Então, pra ele, eu acho que pra fazer filme, é como se fosse fazer uma composição. Então, ele é bem específico, com momentos, timing. Então, eu acho que isso traduz o tipo de filme dele, como músico. Eu acho que você é um fã Brad Pitt, certo? Ah, sim. Ou todas as mulheres. Ele é ainda mais lindo de perto. Ele é muito lindo. Ele se tornou muito lindo a todos. Fazendo piada no set, sem parar, assim, sempre sorrindo. O Brad Pitt? Sim, sempre sorrindo, falando com todo mundo, sociável. Ele é melhor ainda do que você imagina. E teve alguma história, assim, específica que te marcou com ele? Ou se ele tem alguma mania, assim, que tu observou que ele fica repetindo? Eu era mais do Tobey Maguire. Eu era mais do Tobey Maguire e Johnny Depp. Eu gostava mais dos morenos, mas eu mudei de ideia. Quando cheguei no set, depois de trabalhar com ele. Eu estava lá fora, tomando meu cafezinho, todo mundo usando aquela viseira, máscara. Daí, estava o Tobey Maguire numa distância pequena, rodeada de meninas segurantes, obviamente. Mas eu, playing cool. Não queria mostrar que eu era apaixonada. Só fiquei, assim, no meu cafezinho, né? Olhando de longe. Ninguém lá estava usando máscara. Daí, o coordenador do Covid veio para lá e deu um esporro. Foi todo mundo ali com as meninas do Tobey. Porque, ah, gente, tem que usar máscara, né? Daí, quando ele deu um esporro, eu estava olhando para o Tobey. Daí, o Tobey olhou para mim e ele fez essa cara, ixi, né? Em trouble. E eu olhei para ele, assim, daí a gente sorriu, né? Essa foi minha interação com ele. E vocês gravaram quando isso? Isso foi entre agosto de 2021. Ah, bem recente. Recente. Tinha um ano atrás, praticamente, né? Somos dois grandes fãs da velha Hollywood. E o lugar onde toda essa festa foi gravada foi à frente do Ace Hotel, que foi aberta por artistas dos Estados Unidos, Charles Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks Jr., muitos os tempos de Rudolf Valentino. E foi lá que toda essa festa do Babilônia foi filmada. Nesse hotel, que é um lugar que eu já toquei como músico também. Então, foi muito legal estar nesse lugar em que todas as estrelas de Hollywood viveram antes. Essa nostalgia que você gosta, né? Desde as roupas, as vestimentas. Sim. E esse aspecto de festa, pelo que a gente já viu no filme, lembra bastante o grande Gatsby, assim, essa extravaganza, assim, né? Totalmente, é. Porque naquela época, eu acho que o Gatsby também deve ter sido inspirado nessas festas, porque era tudo anos 20, 30, né? Eu tive a sorte imensa de ser a única pessoa de se apresentar na Premiere, fazendo burlesque. Isso foi algumas semanas atrás, né? Depois o filme... Assim que o filme lançou, ligaram pra mim, precisava de uma dançarina de burlesque, né? Na Premiere, então, foi no Museu do Oscar, que é o Academy Museum, lá em Hollywood. Então, tinha o red carpet, lá fora onde chegavam todos os estrelos, os diretores. E de lá, do red carpet, eles iam pra esse salão de festa, onde tinha uma banda de jazz tocando, né? Onde você pode ver até nas entrevistas do red carpet, onde tiraram as fotos e deram entrevista. E a banda de jazz tocou, e daqui a pouco, no meio da festa, me cobriram e meio que fizeram uma surpresa com eu aparecendo, cheia de balões em volta de mim. E me apresentei, não tirei a roupa inteira, porque no filme podia tirar, mas na festa não podia. Então, só explodiu os balões em mim. Mila Spigolon, ela só tem 31 anos, mas experiência em sapateado. Circo, atuação, essa bagagem multi-talentos, certamente foi fundamental pra você chegar onde chegou, com a pouca idade que tem, né, Mila? Ah, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa na vida do que me apresentar, né? E agora, ainda mais em Los Angeles, eu mais focada no filme, como atriz, né? Eu fiz muitos anos burlesque, mas agora é focado mais na atuação e na música. Meu marido tá me ajudando a produzir meu primeiro álbum de música, eu escrevo música também. Nossa, ela não... Meu Deus, são muitos talentos, gente! E eu também, eu escrevi um roteiro de filme, um musical, também que se passa nos anos 30, e isso eu comecei a... Terminei de escrever quatro anos atrás, meio que sobre a história da minha vida, mas se passando nos anos 30, então começa no Brasil e acaba lá em Los Angeles, New Orleans. Pete tá escrevendo toda a música da trilha sonora do musical, e eu tenho uma atriz de Hollywood já que, pra fazer parte do filme, pra fazer o papel da minha mãe, que é a Shannon Sossaman. Agora eu tô atrás de vender o roteiro do filme, pra fazer meu próprio musical lá. E quem sabe eu consigo alguém no Brasil pra me ajudar, né? A construir. Sim. E assim, tu tá nessa, né? Nessa escalada, assim, na tua carreira, conquistando cada vez mais coisas. O teu sonho seria, então, realizar esse filme? Tem alguma coisa, assim, que tu precisa muito realizar? Esse filme, sim. Esse filme é muito importante pra mim, eu demorei, eu passei quatro, cinco anos da minha vida, né? Muitos dias de semana eu tenho um co-escritor, e eu acho que tem essa certa importância de contar essa história, e como eu sempre fui apaixonada por musical, e eu fiz muita audição na Broadway, e nunca passava nas audições que, não sei, porque eu era diferente de todo mundo, eu não dançava como todo mundo, eu acho que eu tinha minha própria personalidade, ou porque era musical que, né, que não era, não tinha nada a ver com ser latino, as partes pra atores latinos eram muito difíceis, e agora mudou muito, também melhorou, mas eu fiquei cansada de fazer audição e decidi que eu ia escrever meu próprio musical, e pra mim, atuar nele, então foi assim que eu tive essa ideia, né? E fora essa tua amiga, teria algum outro ator ou atriz que tu gostaria de convidar pra participar? Bronte Pitch? Na verdade, o ator principal do filme Babylon, ele, a primeira vez que eu vi ele no set de filmagem, que ele era desconhecido do México, né, só fez uma novela, eu acho que no México, não fez muita coisa, né, ele era meio desconhecido, ele é mexicano, e um dos personagens principais do filme, de um dos ex-maridos do personagem, do marido do personagem, ele é perfeito pra ser o papel, porque é um papel de um mexicano, novo, da idade dele, então eu amaria se ele estivesse no meu filme, e adoraria o envolvimento de algum brasileiro, o meu sonho era ser, o meu filme, ser dirigido pelo Salton Mello, que eu sou super fã, eu amo o filme, né, do palhaço dele, que me inspirou bastante até em cenas do meu próprio filme, mas o meu filme também é baseado em histórias reais, né? É, ela já fez com o Brad Pitt, agora só quer fazer com o Salton Mello. Pois é. É bem mais acessível, não é? Mila, ninguém duvida que você vai conquistar mais esse feito aí na tua carreira, viu? Agora, mais recentemente também, como roteirista. Como é que é o nome do paizão? Sandro Spigolon. Sandro Spigolon, ele que é mágico, ele não tá enquadrado aqui? Sandro, chega um pouquinho aqui, um pouquinho mais perto da gente, vamos te ouvir, porque uma filha dessas é um orgulho, hein, Sandro? Ah, sim, é, muito orgulho, porque eu sou fã. Sou fã incondicional dela e da minha outra filha que é artista também, a Isabela, né? Minha irmã também, minha irmã também, minha atriz, palhaço. A família inteira de artistas, então. Minha mãe sempre fez o figurino, trabalhou na produção, me ensaiou, me dá dica. Ela não tinha como ser diferente, então? Não. Você imaginava algo diferente pra ela, Sandro? Não, não porque elas, quando eu morava em São Paulo, eu fazia teatro já, e a Camila e a Isabela sempre me acompanhavam nos espetáculos de teatro, né? Então, depois que eu saí de São Paulo, nós fomos para o Paraná, viemos para a Floripa, e depois sempre com teatro, com teatro, com dança. Coloquei a Camila e a Isabela para fazer sapateada, né? Então a gente... Mas uma carreira internacional você não imaginava? Não. Porque, sabe... Ah, ele se emociona aqui. Eu sou assim mesmo. Sabe o que acontece? Eu acho que, no geral, eu acho que no mundo, a gente acha que tudo é muito impossível. E aí, quando você vê uma carreira internacional, quando você vê Hollywood, é uma coisa assim... Não é normal, né? Quando ela fazia algo que era simples, né? Ou de dançar no teatro, pra mim já era maravilhoso. Eu falei, continua, Camila, né? Então, depois desse filme, de tantas outras coisas dentro de Hollywood... Se um dia você voltar pro Brasil, você já tá realizado o sonho. Ela é muito forte. A Camila é muito forte. Ela é muito forte em tudo. A família também tem essa força, né? É fundamental pra construir uma carreira dessas. Que legal te ouvir, Sandra. Obrigado. Tchau, pai. Tchau, pai. A gente gravou uma música também em Memphis com a Priscila Presley, que é a mulher do Elvis. Então, o Pete foi chamado pra ir pra Memphis, pra ser o cantor principal desse projeto, pra gravar no estúdio de St. Philip's Studio, que é o cara que descobriu o Elvis. Então, chamaram ele e mais outros cantores de Coasters, que é essa banda tradicional dos anos 50. Carla Thomas é uma grande... E outra grande cantora de ópera que fez turnê com Pavarotti por 20 anos. E tem um coro... A música é pra ajudar a Ucrânia, na guerra da Ucrânia. Então, a gente foi pra Memphis. Passou uma semana em Memphis. Se preparou pra cantar essa música que já existe, uma música do Bob Darin. E o Pete gravou a música. E eu fiquei no coro, né? Me convidaram pra ficar no coro gravando. Então, vai sair um vídeo, documentário, entrevista. E eu tô no coro com a Priscila Presley, né? Então, a gente passou uma semana com ela, jantou, ouviu stories. Ele cantou a música do Elvis na mesa de janta, tipo aqui, assim. E... Que pressão, hein? Foi pressão dele. Nossa, ele quase não conseguiu cantar, né? Cantando pra Priscila e ela, um amor também. Gente, ouvimos agora aqui, entrevistamos a Mila Spigolon. Ela que morou durante muitos anos no Campeche, nasceu em São Paulo, mas é manezinha de coração, tá fazendo uma carreira linda em Hollywood e tá no filme que vai estrear nessa quinta-feira com Brad Pitt, Margot Robert e grande elenco. Que orgulho te entrevistar, Pitt. O maridão tá aqui também. Muito bom receber vocês todos aqui, né? Muito obrigada. A gente tá muito ansiosa pra assistir o filme que tá estreando nos cinemas brasileiros agora, Babilônia, né? Isso. Fica de olho em uma das últimas cenas do filme, que é a cena, né? Com a Margot. E a gente quer ver as cenas deletadas, quer ver no DVD, a gente quer ver a cena do bolo. A gente precisa ver a cena do bolo, depois o relato de vocês deve ser muito legal. Pois é, em algum momento tem que pedir pro Daniel fazer o Director's Cut. Ah, seria perfeito, né? Quero agradecer também a presença de vocês, foi muito bom bater esse papo, ouvir essas histórias e a gente tá aqui, né? Se vocês quiserem voltar... Com certeza, quem sabe o ano que vem eu volto com mais novidade ainda. Certamente vem projeto novo por aí. A gente deseja uma carreira linda pra vocês. Muito obrigada, muito bom estar aqui em Floripa de volta. Fazia cinco anos que eu não voltava pra Floripa, não via minha família, então foi chegar em Floripa ver com novos olhos, né? Eu esqueci como era um dos lugares mais lindos e verdes do mundo. E olha que ela já olhou pros olhos do Brad Pitt. Sim.